Fala pessoal, tudo bem? Corpo, cabeça, coração. Começando a semana falando de gentileza, porque a gente tá precisando muito dela, né? O que ela tem a ver com a saúde? Tudo, gente, tudo a ver com a saúde. Quando a gente é mais gentil, tudo melhora ali dentro. Quando a gente recebe gentileza, também dá aquela fagada, aquela acolhida. Então é preciso, sim, falar sobre esse assunto. Eu trago aqui duas historinhas bem interessantes. Outro dia eu tava no metrô e tava me levantando pra sair ali, chegou a minha estação, e uma moça olhou pra mim e falou assim, linda. Aí eu fiquei olhando pra ela, ela falou, linda, você é linda. Aí eu falei, nossa, obrigada, você também é linda, né? Uma pessoa desconhecida, elogiando uma outra, reparando numa outra pessoa, e falando ali de graça, né? Fazendo um elogio. É gostoso, eu saí sorrindo da estação e ela também, né? Saímos do vagão ali, cada uma pro seu destino. Não sei nada da vida dela, nem o nome, mas essa troca de gentileza é muito interessante, né? E também outro dia saindo da padaria, eu vi duas amigas que também estavam saindo da padaria e aí falaram, né? Ai, amiga, um beijo, tchau, te amo, vamos nos ver sempre e tal, né? Eu acho que isso é mais comum entre as mulheres e cada vez mais, né? Nós sempre conversando entre nós, porque os assuntos brotam, não param, né? Eu acho que é uma dinâmica diferente da dinâmica masculina. Mas o mais importante é que a gente sempre esteja disponível, não só pra receber, mas principalmente pra fazer um elogio, né? É tão importante e realmente um sorriso pode fazer o nosso dia, aquela hora, pelo menos, aquele minutinho, aquele segundinho ser diferente e a gente encarar de uma outra forma essa rotina que tá bem louca, né? Que tá muito corrida, cheia de pressão, cheia de meta, cheia de desafios, cada um com seus, né? Na sua realidade, na sua realidade física, mental e emocional, na sua realidade de raça, de classe social, num país, né? De abismo como o nosso. Então é muito importante que a gente se atente pra gentilezas nossas de cada dia. Inclusive na academia, né? Quando você compartilha um equipamento com alguém, no parque, quando você ajuda uma pessoa que de repente tá precisando, enfim. Naqueles nossos ambientes também esportivos, o esporte costuma ter isso, né? A camaradagem. Por isso que a gente fala sobre isso todo dia aqui, né? Vamos mexer o corpo, vamos mexer a cabeça, o coração, deixar todos esses três Cs bem abertos, né? Pra vida ser melhor e pra sermos pessoas melhores também. Beijo, gente! Até amanhã! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!